Eu falava muito dessas talbinhas, certo? Parece até ser chato, mas é porque tem vários vídeos Às vezes a pessoa acessa um vídeo e não acessa outro Olha só, antigamente a gente usava um ferro Assim, ó Aqui, ó, turquês, não vou simbolizar Aqui não tinha talbinha, certo? A gente vinha aqui, furava um ferro aqui, ó Furava um ferro aqui, ó Enfiava um ferro aqui, ó Fazia assim, enfiava um ferro aqui Aí esse ferro às vezes ficava caindo Pra mim, certo? Sempre colocava a talbinha e precisava de duas pessoas Agora não, o que é que eu faço? Sozinho, não precisa nem de ajudante Eu venho aqui, ó Certo? Pego a talbinha aqui, ó Com essas talbinhas aqui, ó Com essas talbinhas aqui, ó Eu venho aqui, ó Pego a talbinha Põe aqui em cima, ó Põe aqui em cima, certo? E já regulo ela aqui, ó Simples Ó, dou um prego aqui, ó Dou um prego aqui Pronto A talbinha ficou Aí aqui, ó Só dando prego Só dando prego aqui, ó Beleza? Aí aqui depois é só Põe as madeiras em cima E já era Tranquilo, ó Olha, ó Pra informar isso aqui é rapidinho Falou, ok? Obrigado Tchau, tchau! Tchau, tchau!